O presidente americano Joe Biden, de 81 anos, se mantém em forma para cumprir suas funções, sem mudanças significativas em sua saúde, afirmou seu médico nesta quarta-feira, depois de seu último check-up geral anual, antes das eleições de novembro. A saúde de Biden, o presidente em exercício com mais idade da história dos Estados Unidos, se tornou uma questão-chave nessas eleições. O esperado exame no Hospital Militar Walter Reed, nos arredores de Washington, foi realizado poucas semanas depois de um procurador especial descrever o chefe da Casa Branca em um relatório como um idoso com memória ruim. O médico do presidente disse que, se olharmos para este presidente, que também é o comandante em chefe, ele passa num teste cognitivo todos os dias à medida que passa de um tópico para outro, compreendendo o nível granular desses temas. Biden é acometido por uma série de problemas físicos menores, como rigidez ao caminhar devido ao desgaste de sua coluna vertebral, mas não houve mudanças significativas nisso em relação ao ano passado, segundo o informe. O próprio Biden, que deve ter uma possível revanche nas eleições contra Donald Trump, de 77 anos, brincou dizendo que a única preocupação era que os médicos achassem que ele parecesse jovem demais. Flag fan dot com tem uma possibilidade que os médicos achassem. Assim que os médicos acham de segurança e York inteiren a uma possibilidade de fazer uma coisa olhando. Obrigado.